Agora eu vou te deixar com água na boca. Você gosta de uma carninha boa? Olha aí no seu vídeo, olha quanta carne esperando por você no Pampiana Grill. Tem de tudo, tem picanha, tem flé, tem o franguinho, tem o coraçãozinho. Gente, são 17 tipos de carnes gostosas com preço muito pequenininho aqui no Pampiana Grill. Agora além disso, pra complementar, você vai ter 20 tipos de saladas, saladas super gostosas. Tem marisco, palmito e você tem ainda os pratos quentes com casquinha de siri, com uiginha gostosa todos os dias, tá? Lembrando que segunda, terça e quarta eles estão com o Festival do Peixe, onde você vai encontrar 10 tipos diferentes de peixe. Um peixinho saudável é sempre muito bom, né? Na quinta-feira tem o contra-filé argentino. Sábado é dia de feijoada e é uma feijoada muito gostosa, uma feijoada no capricho. E domingo tem leitão a pururuca. Durante a semana, de segunda a sexta, você vai pagar apenas 7 reais e 80 centavos pra saborear todos esses pratos, inclusive as massas. Sábado, domingo e feriado, tanto faz, almoço ou jantar, 10 reais e 80 centavos por pessoa. Não é muito bom? Então vem pra cá, é hora certa de comemorar. De segunda a segunda, eles não fecham nunca. E tem Festival da Sobremesa, onde cada sobremesa dessas despostas tem torta, torta gostosa, tem doces, frutas. 1 real e 99 centavos dessas que você tá vendo. Avenida Luiz e Nathenha, em Amelo 3, 1713, o telefone é 216-2383. Foi bom ter vindo aqui? Foi. Foi? Então vem você também, vem.